Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Este vídeo é um oferecimento a Promobite Games, a maior parceira das grandes varejistas, com promoções, ofertas e cupons de descontos exclusivos. Quer pagar menos? Não fique de fora. E conheça também a loja Mercury Games Store, com o melhor preço de gift card. E aproveita a promoção limitada, com um gift card de R$ 250,00 por apenas R$ 120,00. Adquire o seu agora. Todos os links na descrição. Oi galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay. E hoje nesse vídeo pessoal, irei falar pra vocês sobre bug de jogo grátis. Um parceiro meu aqui do canal, quero deixar um abraço pra ele especial, o Gabriel, me chamou no WhatsApp mostrando pra mim sobre este bug. Mas antes de começar o vídeo, que o conteúdo tá bacana, peço somente a sua colaboração, podendo fortalecer nosso crescimento, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação, pra sempre estar por dentro das notícias, novidades e de jogos grátis. E deixe aí o seu positivo gostei, para a nossa alegria. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E mostrando pra vocês galera, aqui no começo do vídeo, o jogo que eu estou falando, que está por bug aí, tá? Vocês podem achar engraçado, porque esse jogo todo mundo já falou que está por bug, mas muitas vezes, olha, vira e mexe aí, ele para de ter bug, depois volta a ficar com bug de novo e eu vou estar falando pra vocês nesse vídeo, tá? É o Tom Clash Ghost Recon Wildlands, tá? Eu vou abrir o jogo aqui, a gente vai iniciar e vocês irão ver junto comigo, beleza? E bom pessoal, chegou aqui na apresentação, depois que passou toda a parte aí da introdução do game, pra até você chegar aqui, né, a parte onde pede pra você apertar o X, vocês apertando o X aqui, ele vai estar verificando, conexão, conectando os servidores e tudo mais, certo? Se acontecer um erro de vocês, tá? Talvez o meu aconteça, ó. Boas vindas, aproveite a oportunidade para descobrir os benefícios da Ubisoft, e para a Ubisoft Club pular, tá? No caso aqui, pediu pra pular, beleza? Mas se no de vocês aparecer alguma opção, que, ah, o final de semana acabou, que o teste não está disponível, você vai apertar o botão PS e vai voltar novamente, tá? E vai apertar o X de novo, tá? Eu vou apertar aqui, continuar a campanha, beleza? Então assim, é um jogo que é cooperativo, você pode jogar aí com seus amigos, né? E porque eu falo que esse jogo, há uma forma, uma possibilidade, né, uma possível bug dele, porque ele já ficou, né, de graça pra mim, por 4 horas, tá? Então você deve estar se perguntando, bom, Max, já joguei as 4 horas, não tem como mais jogar. Tentem aí, galera, tentem aí jogar as 4 horas, tá? Os serviços da Ghost Recon Wilders estão indisponíveis no momento, tente novamente mais tarde. Apareceu essa mensagem, beleza? Eu vou estar apertando o X aqui, vamos verificar, beleza? Então, vocês apertam aqui o botão, volta de novo, certo? Aperta o X, espera verificar. Porque ele pode dar esses erros, mas, enfim, né, até o momento onde eu testei, funcionou normalmente. E eu lembro muito bem que eu já trouxe o conteúdo desse jogo outras vezes aqui no canal, e eu já tinha jogado as minhas 4 horas, e mesmo assim apareceu que eu tenho mais 4 horas, ou seja, é um bug visual? É um bug de horas? Não sei. Eu lembro que muitos de vocês jogaram, né, outros jogos nesse tipo, nesse formato de bugs de horas, e, mano, o jogo continua funcionando, é engraçado, tá? É muito engraçado isso, porque não deveria, tá? Isso é um erro, sim, uma falha no sistema. Então a gente pode estar aproveitando, se divertindo. É um jogo que precisa dar plus? Plus, provavelmente você vai precisar da plus, sim, pra jogar ele, tá? Ele não é um jogo que você não, é... não precisa de plus. Você tem que ter a plus pra poder jogar o modo cooperativo dele, tá? Então tá aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, abriu o jogo aqui, o jogo muito bonito, os gráficos, vocês podem perceber que a ambientação, né, por mais que seja um jogo um pouco antigo, mas ele tem um gráfico muito realista ainda, tá ligado? E muito bonito mesmo, ó, como vocês podem ver, ó, a ambientação, o mundo aberto, show de bola, tá? Então, mostrando pra vocês aqui que o jogo está funcionando. Então, se você jogou as quatro horas e você gostava de jogar mais tempo, aí acabou as suas horas, saiba que as horas do jogo ainda continuam, tá? Eu não sei se após essas novas quatro horas que apareceu pra mim, se eu vou continuar jogando. Enfim, eu sei que não deveria, porque eu teste somente quatro horas e você não pode jogar mais. Tá bom? Então esse é um vídeo rapidinho que eu quis mostrar pra vocês, galera. E comentem aí se vocês já verificaram aí no de vocês esse jogo, se tá aparecendo mais quatro horas, se você já jogou essas quatro horas e de novo você tá jogando mais quatro horas, porque não era, não deveria pra vocês estar jogando. E de repente, quem saiba aí, você consiga até mesmo, no caso, salvar o jogo, né? Com esse bug de horas. Eu lembro que eu já salvei aqui outros jogos, né? Por bug de horas. Teve um jogo específico que eu quero comentar aqui nesse vídeo, que foi o Biomutante. Quem lembra aí da minha série aqui, eu salvei em live, fiz várias séries aqui, várias lives aqui de Biomutante, onde eu expliquei como fazia o bug, né? De criar a conta ali, várias contas no Canadá, que você tinha direito de jogar, acho que por três horas. E aí você criando várias contas, você conseguia salvar. Infelizmente, não tinha como pegar troféu, mas você conseguia salvar o jogo fazendo esse macete. Aqui deve ser algo parecido, tá? Eu vou apertar o botão PS, e vamos verificar se ele tem aí troféus, tá? Eu acredito que não tenha, tá, galera? Mas eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Não há troféus, beleza? Infelizmente, parte de troféu ele não possui, mas não significa que você não consiga jogar e de repente até salvar o game. Então, pra quem preza mais a experiência do que conquistar troféu, tá aí uma boa jogatina. Tom Clash Ghost Recon Wildlands, tá bom? Pra mim, bugou. Comentem aí se bugou pra vocês. Claro, melhor do que nada. Este vídeo é um oferecimento a Promobite Games, a maior parceira das grandes varejistas, com promoções, ofertas e cupons de descontos exclusivos. Quer pagar menos? Não fique de fora. E conheça também a loja Mercury Games Store, com o melhor preço de gift card. E aproveita a promoção limitada, com um gift card de R$ 250,00 por apenas R$ 120,00. Adquire o seu agora. Todos os links na descrição. E é isso aí, galera. Agora eu ia finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim. E se você for novo em nosso canal e estiver chegando pela primeira vez e curtiu, claro, quero te convidar a participar ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação, pra não perder os próximos vídeos de notícias, novidades e de jogos grátis. E deixa aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo a todos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, uma abençoada semana. Falou e fui!